Hã, 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 vem do Rio, vem do Rio, essa marca tá preparada, vem, vamos choar Essa novinha é cobiçada, ela é malandra, ela é da madrugada O baile todo tá remezando e essa novinha tá me tirando o fôlego Ela é sagaz e gosta que faz, que faz gostoso Ela me chama, vem, tô sentindo agora, vai, o bagulho tá maluco e ela pede sarradas Faz, faz, faz novinha, que tá gostoso, faz, faz, faz novinha, me deixa louco Faz, faz, faz novinha, que tá gostoso, faz, faz, faz novinha E vai sarrando, vai, e vai quicando, vai, que essa lourinha tá demais E vai sarrando, vai, e vai quicando, vai, que essa morena tá demais Sarrando, quicando, que essa lourinha tá demais Sarrando, quicando, que essa morena tá demais Aí no Rio, essa maluca tá preparada, hein Essa novinha é cobiçada, ela é malandra, ela é da madrugada O baile todo tá remezando e essa novinha tá me tirando o fôlego Ela é sagaz e gosta que faz, que faz gostoso Ela me chama, vem, tô sentindo agora, vai, o bagulho tá maluco e ela pede saradas Faz, faz, faz novinha, que tá gostoso, faz, faz, faz novinha, me deixa louco Faz, 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 faz novinha, que tá gostoso, faz, 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 faz novinha E vai sarrando, vai, e vai quicando, vai, que essa lourinha tá demais E vai sarrando, vai, e vai quicando, vai, que essa morena tá demais Sarrando, quicando, que essa lourinha tá demais Sarrando, quicando, que essa morena tá demais E vai, que essa lourinha tá demais E vai, que essa lourinha tá demais Tchau